Estou eu aqui com a minha câmera na mão O cara tá fazendo barulho aqui fingindo que não é com ele a história Mas é com ele, o homem, o grande Guilherme Lopes Não tão grande Menos de 1,80 Guilherme Lopes aqui fazendo o soldado romano Soldado não, né? Peraí, eu vou penetrar PM romano Soldado romano não, né? Que era o homem que mandava na bagaça É o cara que manda prender, manda soltar, né? É com ele a coisa É com ele a coisa Prender e o soltar e o quebrar e o... Flechaio Capitão Nascimento O Capitão Nascimento da Galileia Sob ordens de César Chefe do Bop E aí, doeu muito ver isso tudo? Doeu, doeu Fazia tempo que eu tinha esquecido já desse filme Ele é doloroso O final então Quebre nos joelhos é pra matar qualquer um É mais difícil, é mais fácil, não faz diferença O original estando num idioma não habitual Tipo latim Não faz diferença Não faz nenhuma diferença A gente já tá habituado, né? Faz o tempo inteiro É chinês, é russo, é árabe Então é da mesma coisa que a gente faz o tempo todo Alemão, francês Cada hora vem uma língua mais louca ainda Daqui a pouco vem marciano também E outras línguas mais loucas Levai-o daqui Depressa! Teatro no pedaço, não? Teatro no pedaço Voltando por Nofalcatrua No cemitério dos automóveis Sextas e sábados Meia noite Já começou No dia 7 de junho Teatro Cemitério dos automóveis Não percam Valeu, hein? Espero vocês lá Tchau